E hoje o sabor do interior veio aqui para a pizzaria Tutti Fratelli, que fica na avenida João Gonçalves Leite. A gente vai mostrar uma pizza, só que é uma pizza diferente. É a Calzone Pizza. Quem vai explicar um pouquinho para a gente é o Paulo, ele que é o dono aqui da pizzaria. Paulo, o que é esse Calzone Pizza? O Calzone Pizza é uma pizza que nós elaboramos aqui. Existe Calzone tradicional, que seria meia pizza, né? A pizza seria dobrada. Esse não. Esse é uma pizza grande, com uma cobertura com outra massa, bem fina. Esse tipo de pizza aceita qualquer tipo de recheio? Essa especial vai ser qual? Qualquer tipo de recheio. Essa aqui nós estamos fazendo há seis queijos. São seis queijos. Vamos falar um pouquinho então, Paulo, sobre a pizzaria. Como que você começou? É algo que já vem de família? Essa tradição de mexer com pizza, né? Não, essa pizzaria aqui eu comecei trabalhando como empregado, né? Há 23 anos atrás. E não houve mais interesse do proprietário tocar a pizzaria e eu acabei comprando. E estamos aqui há 23 anos. Oferecendo algo de diferente, pizzas? Com certeza. Estou vendo, aqui a gente está perto de um forno a lenha, né? Não é toda a pizzaria que tem e isso dá um gosto a mais para a pizza. Com certeza. E nós trabalhamos somente com madeira e eucalipto, né? E o pessoal pode encontrar Calzone e outras pizzas aqui, qualquer dia? Como que é? É, nós temos diversos tipos de pizza. Toda quarta nós temos promoções de pizzas, né? Nós deixamos a quarta para oferecer pizza para todos, né? Com preço mais acessível. E temos rodízio também. Quinta, sexta e domingo nós temos o nosso rodízio de pizzas, que abrange todas elas. O papo está bom, Paulo? O nosso pizzaiolo já está terminando a pizza. Enquanto ele termina a gente vai sentar um pouco para daqui a pouco experimentar essa pizza, né? Perfeito. Vamos lá? Você aguarda aí que daqui a pouco a gente vai ver como que é essa pizza, o formato dela e o sabor. Bom, agora a gente veio aqui, nós já estamos no ambiente da pizzaria para experimentar essa pizza. A Calzone Pizza. Ela é diferente um pouco das outras, né, Paulo? Quanto tempo demora para ela ficar pronta? Dez minutos. Dez minutos. A pessoa pediu, já aguarda e chega e não vai se arrepender. Com certeza. Vamos pedir então? Vamos pedir. Traz, por favor, a pizza para a gente? Vamos lá, vamos ver aqui. Ela é recheada e tem a cobertura, né? E para acompanhar um bom vinho sempre, né? Com certeza. Essa que a gente fez é de queijo, né? Essas são seis queijos, seis queijos. Podemos fazer de qualquer sabor. A gosto do freguês? A gosto do freguês. Vamos lá então, vamos experimentar. Vamos ver se ela é diferente, como que é esse gosto, né, Paulo? É crocante, gostosa. Bem crocante. Parece uma torta, mas como se fosse uma torta. A gente pode dizer isso para o nosso telespectador. Podemos sim, podemos sim. Então tá aí. Esse foi mais um prato, a calzone pizza, né? É uma pizza com cara de torta, diferente mesmo. Semana que vem a gente volta com outro prato. Até lá. A gente volta com outro prato, né?